Fala galera, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer o review da Pura Strike 100 e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a nova pintura dela. Então como vocês podem ver, é uma raquete, um estilo clássico, uma pintura bonita mas nada que chame atenção demais ou aquela coisa que me salta aos olhos. Uma pintura bem clássica, nas cores branca, cinza e laranja. Então se jogar com ela com um gripezinho branco, fica bem da hora. Em relação a passada, esse novo modelo aumentou 10 gramas. Então o modelo passado tinha 290 gramas sem corda. Esse modelo aqui veio com 300 gramas sem corda. Com a intenção de melhorar um pouco a estabilidade, a potência e a precisão da raquete. Eu particularmente gostei dessa mudança, porque deixa ela uma raquete um pouco mais sólida do que a versão 290 e ainda assim conseguindo atender uma gama grande de jogadores. Então pessoal, outra diferença relevante é que, além do peso, é que a rigidez dela aumentou um pouco. Então passou de 65 RA para 68 RA, deixando ela uma raquete um pouco mais rígida para te ajudar a transferir mais energia para a bola. Algumas tecnologias foram implementadas nessa versão. E isso a gente vai falar no decorrer do bate-bola. E só para avisar para vocês que esse bate-bola, esse review, não foi 100% do jeito que eu queria. Porque como eu já respondi em alguns comentários, ah, você está muito tempo sem fazer review, faz review para a gente e tal. Eu estou com a lesão ligamento no joelho, então a movimentação que vocês vão ver é um pouco mais limitada. Para bater a esquerda de uma mão, dá para travar aquele joelho lá na frente. Para sacar, não dá para saltar. Então com algumas limitações, mas mesmo assim, atendendo alguns pedidos aí, eu vou voltar a fazer os reviews, devagarzinho, né, mas já está um pouco mais estável do que estava. Então dá para pelo menos bater uma bolinha e testar essa raquete. Então vamos para a quadra lá, pessoal. Bom, galera, no começo do bate-bola, a primeira impressão que ela me deu é que é uma raquete muito gostosa, uma raquete muito macia, por mais que a rigidez tenha aumentado, né, o valor tenha aumentado, em relação à versão passada, essa raquete está muito macia, muito gostosa, muito boa de se jogar. Isso pode ser pela tecnologia que vem nela, que chama FSC Power, né, que ela aumenta o espaçamento entre as cordas cruzadas. Isso, de certa forma, aumenta um pouco o conforto, além de facilitar o spin. Para quem tem a esquerda de uma mão, vai surpreender com essa raquete, do quão fácil é bater a esquerda de uma mão com ela, é muito suave, é muito tranquilo. Logo nas primeiras bolas, você sente muita confiança para golpear qualquer tipo de bola, em qualquer altura. Coisa que eu não senti tanto em relação à direita, eu demorei um pouco para acostumar, eu não tive tanta constância com a minha direita, igual eu tive com a esquerda. E como ela é muito manuseável, pessoal, é muito fácil mesmo dar spin, dar slice, tanto de direita como de esquerda, e principalmente fazer jogada de toque, fazer uma jogada que você tem que dar uma curta, fazer um dropshot, fazer alguma variação de jogo. Para quem está no nível intermediário, vai adorar. Essa raquete vai aumentar suas possibilidades de jogo. Mas juntamente com a esquerda, galera, o que mais me impressionou foi sacar com essa raquete. Muito simples, como eu já falei que ela já naturalmente tem uma abundância de efeito, é muito fácil você sacar um saque slice, um saque kick, e eu já encontrei uma certa dificuldade para fazer um saque mais chapado, um saque mais reto, e que de forma alguma eu vi isso como um problema, muito pelo contrário. O excesso de efeito que eu conseguia tornava meu saque muito mais difícil de receber do que se eu desse um saque chapado, sem efeito, um saque reto. Principalmente depois que eu vi um aumento do meu aproveitamento, tanto de primeiro quanto de segundo saque, diminuindo bastante as duplas faltas. Então, se eu fosse enumerar, galera, quais são as principais características que eu achei muito positivas nessa raquete, eu enumeraria a facilidade que eu tive de bater à esquerda, como essa raquete tem um fácil acesso ao spin, tanto o top spin quanto o slice, o quanto o saque dela te dá confiança, e é um saque eficiente, e, por último, a manuseabilidade e o conforto. Como eu já falei, é uma raquete muito gostosa de se jogar e muito manuseável. E, por outro lado, uma ligeira falta de estabilidade, o que pode decorrer também da minha falta de confiança para bater direito com essa raquete. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das considerações que eu fiz durante o bate-bola sobre esse novo modelo da Pura Strike 100. Achei que foi como um modelo mais estável que a versão anterior, e no overall também eu achei que é uma raquete melhor que o modelo anterior. Bom, mais uma consideração é que como a última corda nesse padrão 16x19 é bem lá embaixo, para quem usa antifibrador é ótimo, que é quase impossível você perder o seu antifibrador se ele fica nessa região aqui, bem na parte de baixo da raquete. Pessoal, essa raquete de demonstração aqui vai estar no site lá, com preço especial, só foi usada para bater bola, não tem nenhum detalhe na pintura, né? Ela está com a Max Rotation, 54 libras, com essa corda aqui ficou muito macia, muito gostosa de bater mesmo, vai esse grip aqui, num preço especial já. E quem quiser adquirir uma nova, galera, vai estar com 10% de desconto no preço à vista, no boleto ou por transferência bancária, beleza? Quero agradecer a vocês por me acompanharem, por serem fiéis ainda, porque fazia muito tempo que eu não postava um vídeo, e que sempre nessa tentativa de poder melhorar o canal, poder trazer mais informação, mais conteúdo para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, e que vocês acharam que eu não abordei durante o vídeo, é só vocês me perguntarem, o cupom de desconto para a nova, se vocês quiserem os 10%, vai estar na descrição também, tudo certinho, é 10OFFSTRIKE, beleza, galera? Então, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida não, esqueça de deixar seu comentário, se gostou dá um curtir aí, se inscreva no canal, para você receber a atualização dos vídeos, e as promoções que a gente vai estar fazendo com a frequência maior. Galera, muito obrigado de novo, um abraço e até a próxima. Falou!